Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Que me chama Que me chama Uma doce voz Que me chama Uma doce voz Que me chama Que me chama Que me chama Que me chama Jesus Que me chama As tuas mãos Que seguram as minhas mãos Levam-me além Além das alturas Onde eu ouço a tua voz Tua doce voz Que me chama Que me chama Que me chama Uma doce voz Que me chama 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 Jesus Jesus Quero me encontrar contigo Quero ser o teu amigo E fazer tua vontade é o que eu mais quero É o meu sonho Uma doce voz que me chama Uma doce voz que me chama 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 Jesus Tu me chamas Jesus Tu me chamas Tu me chamas Tu me chamas Tu me chamas Tu me chamas